olá meus amigos tudo bem pessoal hoje eu quero fazer um vídeo mais detalhado para vocês patinhos né que nasceram eu fiz um vídeo esses dias na verdade eu não estava em casa foi um vídeo que minha irmã me mandou e eu tipo editei ele para estar postando então hoje é o primeiro dia que eu estou conhecendo eles pessoalmente para falar a verdade e aqui pessoal tem 9 patinhos e 7 marrequinhos olhando assim vocês sabem vocês conseguem discernir quem são os patinhos e quais são os marrequinhos e eu vou ensinar para vocês então a diferença mas antes pessoal quero pedir a vocês que se você está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal quero pedir para vocês que se inscreva e ative o sininho pessoal para chegar todas as notificações como vocês podem saber não é todo mundo que é inscrito no canal que chega notificação de vídeo às vezes a gente está postando vídeo tem muitos inscritos que não está vendo porque o youtube não manda notificação é para para todos os inscritos é falar assim é mais para aqueles que têm que como que eu posso dizer é mais para aqueles inscritos que se interagem mais com o canal então quero pedir para vocês é deixe seu like deixe sua curtida e ative o sininho pessoal então vamos lá meus queridos aqui uma coisa que eu estava percebendo os patinhos que nasceram todos os patinhos que nasceram pessoal eles seguiram padrão de cor só os nove patinhos em praticamente a mesma cor é claro que tem uns maiores que os outros menorzinhos mas todos nasceram com essa cor pessoal essa cor selvagem eu não sei por que eles podem ver o rapaz já falou comigo que acha que os meus patos eles são mestiços com patos selvagens porque olha só os filhotes nasceram com cor de os filhotes de patos selvagens quando nascem eles nascem dessa cor aqui pessoal é tipo preto com essas pintinhas bem pequenininhas amarela nas costas você pode ver que esse é assim esse daqui também tá vendo todos os patinhos são esse daqui que é todo preto ele não é um patinho ele é um marrequinho esse marrequinho esse daqui é marrequinho esse gordinho aqui é marrequinho e a gente faz diferenciação também pelo bico os patinhos eles têm o bico um pouco mais fininhos e mais compridinho dá para ver também aonde vai começar a nascer a crista do pato né aquele negócio vermelho que tem na frente do bico do pato agora já os marrequinhos tá vendo o bico deles são mais gordinhos e é reto na frente do nariz porque o marreco ele não tem crista não tem nada na frente do bico já os patos sim depois de adultos e aqui também pessoal tem os dois gancinhos que nasceram por último são os gancinhos mais jovens esse gancinho aqui que é um gancinho matizado que é filho daquelas ganças novas que eu comprei ano passado e esse daqui é um gancinho um pato são os mais novinhos eles são um pouco molhado assim eu coloquei comida para eles e coloquei água também só que os patinhos quando ele vai beber água eles acabam fazendo muita bagunça e acaba se molhando e também tinha ração de outra vasilhinha de água e pessoal eu uso essa vasilha aqui que é uma vasilha de colocar ração para gato mas essa vasilha aqui é bom que eles não consegue virar ela pessoal e derramar água você vê que tá meio molhado aqui no chão mas eles conseguem tirar água daqui com o bico e colocar no chão mas eles não conseguem virar ela assim porque ela escora como vocês podem ver aqui por baixo da vasilhinha então é isso meus queridos obrigado por vocês estarem me acompanhando um abraço para vocês e até o próximo vídeo me desculpa fazendo esse vídeo à noite não foi ligado aqui mas eu quero mostrar para vocês eles agora como como estão eles filhotinhos a gente vai dar continuidade e vamos ver qual a cor que eles vão ficar depois de adultos eu tô bastante curioso eu creio que deve ser da cor dos pais deles também né mas não tenho certeza então é isso um abraço para vocês até o próximo vídeo